Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Kel Braga, bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, embora pra mais um unboxing, Shopee. Gente, essas duas comprinhas aqui chegaram agora, chegaram hoje, essa aqui chegou, tava muito atrasada, gente. É uma coisa que eu comprei no dia 12, isso aqui era até presente de aniversário, mas tudo bem, posso te entregar atrasado. Mas não foi culpa da vendedora, culpa da transportadora que levou pra um outro lugar, que não sei o que aconteceu, ficou agarrado lá desde o dia 17. Porque a vendedora que eu compro, né, aquela menina que eu falo, a Josi, ela sempre entrega muito rápido, gente. Ela coloca já pra despacho, já as mercadorias, já rapidinho, e o problema foi da transportadora. Essa caixinha aqui de pacho de uma vendedora nova, que eu descobri na Shopee, com os preços dela, incrível, gente, incrível. Vou deixar sempre direitinho o link na descrição, como eu sempre falo, mas vamos conferir. Aqui tem esmalte, gente, aqui tem um monte de coisa, produtos Avon, que a gente ama, e com preços maravilhosos. Aqui, primeiro, vamos abrir esse aqui, né, que eu já tava mais agoniada. Ai, vou botar a caixinha de lado aqui. Esse aqui, gente, demorou quase um mês pra chegar. Da menina que, ó, chega assim, a gente chega com dois, três dias, cara, nem sei porquê. Demorou tanto, fui no reclame aqui, tinha muita gente reclamando da transportadora, que eu acho que, se não me engano, foi porque ela tinha um nome parecido com o modo da transportadora. Eu não entendi direito. Então, não sei qual é a razão da demora dessa vez. Ai, gente, esqueci, tem que abrir aqui pelo fundo, né. Tô falando um pouquinho mais baixo, porque tem um povo dormindo aqui do lado, meu filho mais velho tá dormindo no quarto ao lado, então eu não quero incomodar. Então, eu tô falando um pouco mais baixo por conta disso. Ai, meu Deus, a luta da embalagem. Deixa eu adiantar aqui, peraí. Bom, tô... Ai, agora sim. Essa aqui é aquela vendedora que eu falo com vocês, que ela dá docinhos, né, gente? Será que tem docinho dessa vez? Bom, ó, isso aqui é presente. Espero que a pessoa que vai receber não veja. É pra minha irmã, é um petit... É o Happy Buggy. Eu fui com o meu, né, pra casa dela, né, que ela mora lá junto, mesmo que não tava com a minha mãe. Ai, eu fui lá com o Happy Buggy, ela ficou doida, ela ficou até querendo o meu. Falei, não, sossega. Ai, então, foi o aniversário dela, eu comprei, mas passou do tempo. Mas, assim, então, assim, eu não vou abrir isso aqui, tá? Vou deixar guardadinho. Outra coisa que eu comprei com ela foi esse óleo aqui, Seve, da Natura. Tem tudo bem embaladinho, gente, com saquinho bolha, né, plastiquinho bolha. Esse aqui é o de amêndoas e frésia. Ai, 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 da tampinha roxinha, né, a tampinha. Será que tem a ver a cor aqui? Não sei, deve ter a ver. Quero sentir o cheiro disso aqui, gente. Ai, gostoso, é muito gostoso. Eu quero ter todos esses óleos da Seve, gente, da Natura Seve. Esse aqui eu não lembro direitinho quanto eu paguei, porque já tem tempo também, né, mas vou deixar a foto aqui bonitinha pra vocês, vocês conferirem o valor. Gente, link na descrição, essa menina é um amor. Ela atende super bem no chat, como eu sempre falo. Eu já considero ela minha amiga, de tanto que nada a ver, né. Mas sim, gente, ela é muito gentil, muito carinhosa no chat. Outra coisa que eu comprei também, eu comprei dois, foram esses batons. Eu comprei um pra mim, então um eu vou abrir, com esse batom aqui. E esse aqui também é presente pra minha irmã, porque foi ela que me deixou, assim, viciada em... Ô, Jesus, batom vermelho. Eu não usava batom nenhum. Aí do nada já foi vermelho, porque eu e ela, a gente é do bocão, sabe, do bocão vermelho. Então, ó, esse batom aqui lindo. Olha que embalagem linda. Olha que embalagem linda. Ele estava pro... sei lá, vou deixar o valor também. Olha isso. Meu pai do céu, que bala é essa? E eu, como sempre, aqui, né, com um lado puxou o outro lado, puxou o pai. Isso aqui, gente, é um vídeo que eu vou fazer já já aqui pra vocês, né, mostrando essa experiênciazinha que eu tô fazendo. Uns testezinhos aqui. Então, olha isso, gente. Que bala linda é esta? Tem escrito abdivão aqui, ó. Olha que lindo. Esse batom é lindo. Deixa eu fazer um swatchzinho, já que esse aqui é o meu, eu posso fazer. Gente, que cor é essa? Vocês estão entendendo o que eu tô mostrando? Pelo amor de Deus! Linda esse batom. Então, um é meu e o outro é da minha irmã. Será que fica? Não sei se fica. O tapetinho nunca colabora, né, tapetinho? Fica aí. Ih, caiu. Ih, o que mais veio aqui? Aqui, ó. Hum, balinhas que eu amo sempre. Ó, ai, gente. Ai, a minha criança de 5 anos que habita em mim fica feliz. Olha aqui, ó. Minhoquinhas. Ai, Jesus. E meus filhos aqui brigando. E mais balinhas e tem outra amostrinha aqui. Essa amostrinha aqui é de qual? Deixa eu ver. É da Avon, né? Porque esse vidrinho aqui é da Avon. É um demonstrador, né? Esse aqui é o Surreal Utopia. Ó. Acho que eu vou dar esse aqui pra minha irmã também, porque eu já tenho o perfume, né? O vidro grande. Acho que eu vou botar aqui junto com o presentinho dela. Ela sempre gosta dos meus perfumes. E mais balinhas aqui, ó. Ai, que amor. Balinha de iogurte. Pra adoçar nossa vida, né, gente? Deixar a gente feliz e alegrinha. Pra tons, perfumes, cremes, hidratantes, docinhos. Agora, bora pra essa caixa aqui gigante, maravilhosa, Jesus amado. Ó, a vendedora é a Márcia. Aqui, ó. Márcia. Conheci. Ela tem pouquíssimos dias, gente. Olha só. Isso aqui foi um super achado. Cadê minha tesoura? Sumiu. Porque, ó. Eu comprei com ela. Ela tá iniciando agora na Shopping, né? Então, assim. Eu gosto de ajudar novos empreendedores, né? A gente gosta de achar coisa boa, compartilhar. É importante, né? Compartilhar. E é o que eu tô fazendo aqui agora. Então, gente. Eu tô comprando pra poder vocês... Eu descobri se realmente é boa ou não. Aqui, passei batom aqui, ó. Porque aí, se for realmente tudo direitinho, tudo bonitinho. Aí, eu coloco o link da vendedora na descrição. E a gente fica feliz. A vendedora fica feliz. E todo mundo fica feliz. Vou abrir aqui. Essa caixa gigante chegou. Eu tô assustada com o tamanho dessa caixa, gente. Pelo amor de Deus. Eu comprei 16 itens. 16 itens que eu fiz a minha comprinha. Não sei se tem... Ela tinha dito que ia enviar um brindezinho. Porque tá escrito lá também... Acho que ela me mandou uma mensagem dizendo que a partir de 30 reais de compra, ela envia um brinde. Que eu não sei qual seria, né? A minha comprinha deu um pouco menos de 60 reais. Então, eu acredito que tenha um brinde. Vamos lá. Vamos abrir. Aqui. Ai, pronto. Vamos ver as coisinhas maravilhosas que tem que iria pra gente. Olha que fofa. Tem o plástico bolha. Bom, das coisinhas que eu comprei foram esse hidratante aqui, damasco e... Que isso, gente? Grapefruit. O que é grapefruit? Não sei. Mas aqui, ó. Damasco e grapefruit. Deve ser mão de fruta. Eu não sei o que é. Vamos ver o cheirinho. Tava por... Ai, lacradinho, ó. Tava por... Ai, gente. Esqueci agora o valor. Claro. Vou deixando os valores. Se eu não deixar agora o valorzinho, eu vou botar no final a fotinho dos valores, tá? Ai, é gostoso. Tem um cheirinho, sim, de frutas cítricas. Tem um adocicado bem gostosinho. Lembra um pouco... Lembrou um pouco xarope. Assim, remedinho de criança, aquele remedinho de framboesa. É porque eu que tenho, assim, criança em casa, né? Tô sempre com esses xaropes em mãos. Gostoso. Gostei. Não é que parece muito, não. Tô falando que lembrou um pouquinho, assim, aquela fragrância da framboesa, né? De xarope. Mas eu gostei. Isso aqui... Ai, adoro esses hidratantes da Avon. Esse aqui é o Avon Naturals. Outra coisa que veio também de comprinha foi o hidratante Delicadeza. A flor da pele, flor de algodão. Esse hidratante aqui, acho que tava 10 reais, se eu não me engano. Deixa eu sentir o cheirinho dele. Ai, gente, muito suave. Muito gostoso. Muito gostoso, gente. Comprinha baratinha, gente. Os negócios da Avon sempre baratinho, né? Delícia. Comprei também este óleo aqui, ó. Energia. É um óleo corporal. Eu não lembro o valor. Mas nada assim passou de... Acho que isso aqui foi 18. Eu acho que esse óleo foi 18 reais. Se eu não me engano. Posso estar enganada, mas aí eu deixo... Ai, que delícia. Muito gostoso, gente. Muito gostoso. Já tô aqui apaixonada. Muito gostoso. Comprei também esse sabonete íntimo aqui, que é o... É Calming. Esse sabonete. Ele é... Cadê a tampinha? Onde abre? Aqui é o sabonete íntimo da Avon. Muita gente fala que é viciado nisso aqui. Não troca por outro. Não compra de outro. Mas depois que descobre esse aqui, é só esse que usa e pronto. Só muda mesmo as fragrâncias. Mas o Simple Delicate. Simple Delicare. Como é que fala? Simple Delicare. Sei lá. É... Meu inglês, né? Maravilhoso. Nossa. Perfeita. Posso até dar curso agora. É... Dizem que esse aqui é maravilhoso. Então, vou testar. Nunca usei. Sabonete íntimo da Avon. Vou testar. Desodorante. Eu comprei rolãozinho. Esse aqui do Pur Blanca. Foi... Acho que dois e pouquinho. Comprei esse aqui também do Fashion Attitude. Eu tinha esse perfume aqui, gente. Como eu adorava esse perfume. O Fashion Attitude. Olha lá. Ai, esses cheirinhos. São tão gostosos. Desodorante em rolão. É sempre bom ter, né? Agora, gente. Peraí. Já tem mais hidratante aqui. Esse hidratante aqui para as mãos. Maracujá e menta. Eu tenho maracujá e menta. Óleo corporal. Que é maravilhoso. E agora, a mesma fragrânciazinha. Que é o hidratante para as mãos. Ó. Lacradinho. Não lembro o valorzinho. Vou deixar a fotinho do valor. Não tem perna. E... É... Eu comprei também. Este... Essa ampolinha aqui da... É... Advanced Techniques. Que é uma ampula nutrição e brilhante. Brilho. Foi dois e pouco, eu acho. Se eu não me engano. Agora, vamos para os esmaltes. Ah, não. Tem outra coisa aqui que eu comprei. Foi esse aqui. É... Lápis para sobrancelha. É universal ele, ó. Um lápis para sobrancelha. Também não lembro o valor. Gente, eu vou botando... Eu também não lembro o valor. Mas, provavelmente, eu já devo estar colocando o valorzinho aí embaixo. É... Agora, esmalte, gente. Vamos para os esmaltes. Deixa eu ver. Bom, tem um monte de esmalte aqui. Esmaltes. Eu comprei esse aqui da Procolor. Olha que lindo, gente. Esse aqui é o Gold Rosé. Olha que lindo. Aqui está sujo de cola, gente. Porque eu acabei de colar e não tirei o excesso. Agora que eu estou vendo. Eu não tirei o excesso de cola aqui atrás. Eu sempre falo para vocês tirarem, né? Eu sempre falo. Eu estou aqui e não tirei. Enfim, colhei rapidinho igual a cara. Mas, tá bom. Esse aqui é muito lindo. Também estava na promoção, se eu não me engano. Não sei se o valor é aquele mesmo. Mas, gente, olha isso. Olha que espetáculo esta cor. Muito lindo. O pincel bonitão, gostosão. Olha que esmalte lindo. Vamos ver aqui. Se tem validade, é 2023. Está vendo? Que cor linda. Olha isso, gente. Olha esta cor. E o preço, gente. Os preços. Agora, vamos para os color trends. Estavam por R$2,00. Eu acho que agora estão por R$2,00. Se não me engano, R$2,19. Mas, no dia que eu comprei, estavam por R$2,00. E, mesmo assim, gente, R$2,19 ainda está muito em conta. Está num preço maravilhoso. Vamos lá. Esse aqui é o Framboesa. Olha isso. Olha a Framboesa. Que cor, gente. Que corzinha linda é essa? A Framboesa. Vermelho Arraso. Olha isso. Que cor linda. Ó, 2025. Vermelho Arraso. Eu não tinha nenhum esmalte da Colortrend, gente. Nenhum esmalte da Avon. Nada. Vou começar a comprar, igual a louca, os esmaltes da Avon com essa vendedora que eu já amei aqui, gente. Veio tudo direitinho, tudo certinho. Ó, esse aqui é o Rosa Choque. Que rosinha lindo. Eles vão ficar tudo ali na minha estante, ó. Deixa eu tentar virar outro pé aqui, ó. Meu expositor ali, ó. Ui, ui, ui. Ali, ó. Tem uns espaços ali. Que eu tirei alguns pra colocar os esmaltes novos. Ui, ui. Cai não, tripé. Pelo amor de Deus. Tá querendo derrubar tudo já. É, outro. Esse aqui é o Amor Próprio. Olha isso, gente. Que lindo. Que roxo é esse. Lindo, Amor Próprio. Esse aqui é o Carmin. Vai combinar com aquele meu batom Carmin que eu ganhei da outra vendedora. Olha isso, Carmin. Que cor linda. Esse aqui é 2024. Vencimento 2024. Esse aqui é o Caputino. Olha. É um beige nude, meio amarelado, meio desverdeado. Não sei o que cor é essa, gente. Corzinha assim, aquela corzinha básica, assim, de cocôzinho de neném. Lindo. Eu adoro. Eu amo esmaltes nudes. Eu amo, amo, amo. E esse aqui que é o Energia Boa. Olha, gente. Lindo, 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 lindo. Lindo. Então, assim, comprei oito esmaltes. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Esse aqui é oito esmaltes. E pra começar, tá? Porque ela falou que quando eu for fazer a próxima comprinha, sete do sete, vai ter mais esmaltes. Então, já vou fazer a minha festa. E aqui, veio de brinde. Olha que fofinha. Dei de brinde esse Renew aqui. Renovação completa. Creme Entidade FPS 25. Bora abrir. Bora abrir, né, gente? A gente quer saber. Eu nunca comprei um Renew. Nunca comprei um creme Entidade, assim, da Renew. Precisando, né, gente? Já tô beirando aí 40. Só uso os mesmos produtos da Glambox. Não compro muito produto, assim, de skincare, de outras marcas. Ai, gente, ó o potinho que bonitinho, gente. Olha que lindo. Gente, lindo. Ó, modo de usar. Diariamente pela manhã, após a limpeza. Aplique sobre o rosto e pescoço. Vamos ver. Vamos abrir aqui. Ó. Ai, tem cheirinho de quase nada, gente. Tem um cheirinho bem suave mesmo de produtos, assim, pro rosto. Não tem fragrância forte. Eu gosto muito disso. Eu não gosto de hidratantes pro rosto, cremes para o rosto, que tem um cheiro. Porque acho que faz uma confusão, né, com os cheiros. Ó, vamos ver a validade. Se tem validade em algum lugar. Provavelmente deve estar na caixinha, né? Ó, 2023. Gente, gostei muito. Gostei muito de tudo. Gostei muito do brinde. Eu nem sei quanto custa isso aqui. Ah, sei lá. Bota o preço aqui depois, se eu achar. Gente, então, essas foram as minhas compinhas. Minha unboxing de mistura, né? Do dia 12 de junho. E com a que eu fiz agora recentemente. Foi dia 30, se não me engano. O dia 1º. Eu fiz essa comprinha aqui dia 1º, sexta-feira. É, foi dia 1º. E já chegou. Chegou no sábado mesmo. Só que correio no Aves sábado. Eu tive que ir lá buscar hoje. Fui lá correndo buscar. Então, aí, pra quem quiser comprar esmaltes baratinhos e qualquer outro produto também da Avon. Maravilhosa, gente. O produto da Avon é vida, né? Quem não ama, cara? E tá tudo direitinho. Veio tudo perfeito, atendimento ótimo. Tudo que a gente quer, né? E as coisinhas vieram tudo certinho. A vendedora tá de parabéns. Adorei, Márcia. Você tá de parabéns, tá? Vou deixar o link da vendedora na descrição. Então, você corre lá, clica, compra. Faz a festa, porque os preços estão demais. Gente, vou ficar por aqui. O vídeo é esse. Se você gostou, deixa um like pra eu ficar felizinha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.